Chora Viola Chora Viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Pra onde foi a mulher que mais eu amo Pode estar perto ou será que está distante Teu Deus do céu não existe dor maior Do que a distância que separa dois amantes Onde andará a paixão da minha vida Será que canta ou será que está chorando Se nessa hora ela estiver me ouvindo Perdão querida se me maltrato cantando Chora Viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Chora Viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora Tenho certeza que ela nunca esquece Nunca esquece aquelas horas tão belas O nosso mundo pequenino foi tão lindo Quatro paredes, uma porta e uma janela Fomos felizes, um pedacinho de mundo Só o silêncio estava de sentinela Aquele beijo que durou quinze minutos Depois meu braço foi o travesseiro dela Chora Viola apaixonada E o seu dono tem paixão e também chora Quanta gente por amor está sofrendo Igual a eu suspirando toda hora 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 Igual a eu suspirando toda hora